Fala galera! Beleza? Aqui eu tô falando do NoFax, aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando Hardcore, exatamente! Hoje no último vídeo a gente fez o Mob Spawner boladão e no penúltimo vídeo a gente matou o Wither Boss, né? Tamo numa evolução boa aqui no Hardcore. E a galera tava falando assim, NoFax, só falta agora, sei lá, pra Fortaleza Submarino e tal, e pá, e tal, e é isso que eu vou fazer hoje, entendeu? Já que só falta isso, vamos fazer isso? É isso, simples. Simples assim. Então eu tenho que me preparar aqui pra Fortaleza Submarino, porque tem algumas coisas que são importantíssimas pra gente fazer pra ir pra lá. E a primeira delas é o seguinte, a gente tem que fazer uma poção pra respirar embaixo d'água. E pra fazer essa poção aqui, não é muito complicado, vou mentir pra vocês, não é muito complicado, não! É simples, a gente precisa só pescar um gordo drama, tá ligado? A gente precisa pescar um gordo drama, que é aquele peixe palhaço, palhaço não, o peixe... o baiacu. E com o gordo drama a gente faz uma poçãozinha de respiração, tá ligado? Lá dentro do coisa, a gente vai usar a poção de respiração, provavelmente ela vai levar... ah, o importante é fazer uma poção de night vision também. Então a gente vai fazer uma poção de night vision também, a poção de night vision não é necessariamente necessária, na verdade. Não é muito necessária não, mas como eu tô gravando, é importante eu mostrar pra você, pra ficar bom o vídeo, eu usar uma poção de night vision, entendeu? Então se você tá jogando na sua casa, cara, é desejável, mas não é necessário, entendeu? Então vamos que vamos, a gente primeiramente tem que pescar o... pescar o gordo drama. É uma tarefa um pouco chata, porque pescar baiacu não é o mais rápido possível, mas não é pra ter muito problema, tá ligado, gente? Vai que vai, vai que vai, entendeu? Então vou pegar aqui, ficar jogando a varinha, simplesão, vamos ver. Aê, mano, finalmente achei que a parte mais difícil do vídeo ia ser pra pescar esse baiacu desgraçado aqui, mano. Ô, mas que chato, olha aqui, eu pesquei 5 salmão, 1 peixe normal, 1 ler, até tossir aqui, 1 ink sec, mano, pesquei de tudo aqui pra pescar esse mardito, esse baiacu, beleza. Agora que a gente tem o baiacu, é tranquilo, é só a gente fazer uma poção com ele. Eu vou aproveitar aqui e pegar uma cenoura também, porque a poção da... a poção de Night Vision a gente precisa de uma cenoura dourada, se eu não me engano. Acho que eu não tenho cenoura? Mentira, tem, 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 lógico que tem cenoura. Isso não mudou, né? Isso não mudou essas poções nessas versões mais novas. Teoricamente a poção de Night Vision é uma cenoura dourada com mais alguma coisa que eu tenho que ver, porque eu não lembro, né? Mas eu lembro que a poção de respiração é justamente com o baiacu. Pronto, realmente, galera, a poção de respiração é o baiacu e depois eu vou colocar uma redstone. E a poção aqui de Night Vision é a golden carrot. A golden carrot é só pegar uma cenoura e colocar gold nugget em volta, tá ligado? E eu vou transformar as duas no nível 2 com a do redstone, nível 2 em questão de tempo. Então, beleza, pessoal, com as poções prontas, vamos falar pra vocês o que é necessário e importante a gente levar numa viagem aí pro fundo do mar, né, cara? Pro lugar onde a gente vai, que é a fortaleza submarina. Primeira coisa, você tem que saber onde é que tá, ligado? Eu, por sorte, nos primeiros episódios eu tava dando um rolê pro mapa, bem no começo do mapa mesmo, aí eu achei esse cara por acaso. E no meu caso, na verdade, pra lá, um pouco pra frente, a gente tem o bioma de oceano e logo no comecinho do bioma de oceano a gente tem isso aí, eu já vou mostrar pra vocês. O que é importante levar pra lá? Além dessas poções, é interessante você ter um capacete com o Aqua Affinity Respiration, que é a afinidade aquática, acho que em português, e respiração 3, de preferência. E é legal também ter uma botas com Death Strider, que é aquele negócio de andar dentro d'água, tá ligado? Essas coisas são desejáveis, é necessário? Precisa realmente? Não necessariamente, mas é bom. Outra coisa, sempre é bom hardcore levar a maçãzinha dourada. Outra coisa, legal você levar leite, cara, por causa que leite, ele vai quebrar o seu galho na hora que... Porque acontece, você, toda vez que você chega numa fortaleza submarina, é... Você sofre a maldição dos 3 zóiudos lá, cara, porque toda fortaleza submarina tem 3 daqueles peixão grandão, que eu não lembro o nome, e você sofre uma maldição, que ele não deixa você quebrar bloco, tá ligado? Porque você fica com o Mining Fadig 4. E isso é horrível, tá ligado? Porque é muito ruim, porque zoa tudo o barraco. Você não consegue fazer nada, tá ligado? Não consegue fazer nada. Então, é... É bom levar leite pra você se precaver disso. Não é bom ficar pegando, usando leite o tempo todo, tá ligado? Porque senão, não vai adiantar nada. Comida é sempre importante, e também eu aconselho levar algumas poções de regen. Da mesma forma que uma poção de healing, é interessante. Dentro d'água não funciona muito bem Splash Potion, então eu prefiro levar a poção de bebê mesmo. E a gente leva a poção de healing aqui, coisa. Eu tô levando meia litra também, porque eu vou pular lá de cima, porque é mais fácil, né? Ah, e outra coisa super importante, cara. Leva a porta, cara. Porta por causa de quê? Porque quando você põe a porta na água, você consegue uma brecha pra respirar. E é super interessante você ter uma brecha pra respirar. Principalmente se você tiver que usar leite por algum motivo e acabar suas poções de water breathing. Que é as poções de respiração. Aí você consegue respirar por meio de colocar e tirar a porta do chão, tá ligado? Sacada sensacional. Então, eu tô preparado aqui pra gente ir. Cheio de armadura, cheio de tudo. Vamos que vamos, só acho que eu vou precisar dormir. Aí a gente vai lá pra posto da elytra. Beleza, então, galera. Só pra vocês verem, a minha base, ela tá aqui, tá vendo? O meu... O lugar onde eu achei a fortaleza é pra cá. Fortaleza não. Eu não sei como é que chama. O templo submarino é pra cá. Então vamos que vamos. Vamos usar aqui. Tô com a elytra já. Ó, ó, ó. Vamos que vamos. Vamos em direção ao mar, hein? Ao mar. É ruim que a elytra... Tinha que dar um jeito de virar a imagem, tá ligado? A gente conseguir virar a imagem e ver a imagem sem precisar do... Pois aí, devia dar pra ver. Eu tô chegando aqui... Olha lá, olha lá, olha lá. Tá ali, ó. Tá ali o rapazinho, tá vendo? Não é muito longe. Não é muito longe. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pousar. Não, não. Eu vou pousar ali na terra. E a gente vai andar de barquinho. Porque é melhor. Tô ficando bom nesse negócio aqui, ó. Ó, ó, ó. Perfeição. Olha que perfeição de pouso, cara. Tô ficando bom nesse negócio aqui, cara. Beleza. Tiremos a elytra. Legal. Ah, não fala que você vai perder a elytra e você morrer, mano. Se eu morrer, eu vou perder tudo. Não é a elytra que eu vou perder, não, mano. Se eu morrer, acabou, velho. Então não adianta dar no meu inventário ou não, tá ligado? Talvez se você joga só um survival, às vezes não vale a pena trazer a elytra. Vamos que vamos. Legal. Então, antes de mais nada, acho importante a gente já tomar a poçãozinha de swiftness. Que eu sempre tomo, tá ligado? É sempre vantagem. Todas elas têm oito minutos, tá ligado? Porque é a poção nível dois. Então a gente coloca uma poção de swiftness. Eu vou tirar esse cara aqui. Eu vou tirar o arc flash também, porque não adianta nada lá dentro. Eu vou colocar o machado aqui no três. E vamos colocar aqui as poções. Eu vou deixar essa aqui aqui, 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 aqui. Tá, eu já tomei a de strange. Quer dizer, a de speed. Vou tomar a de strange. Legal. Eu vou tomar também a de night vision. Night vision, lembrando que ela é boa. Ela vai quebrar seu galho. Só que ela não é necessária, necessariamente. Porque necessária, necessariamente é boa, né? Mas ela vai dar pra ouvir melhor as coisas, entendeu? Bacana. Então, tudo certinho. Tomei as quatro poções aqui. Vamos que vamos, cara. Olha o que acontece com o night vision. Quando a gente tem respiration, aqua affinity e night vision, cara. Praticamente você vê a água. Só como um negócio, um leve negocinho azul, tá ligado? Lembrando que quando a gente chegar perto aqui do templo, a gente vai tomar um debuff do boss. E toma cuidado com esses bichinhos, cara. Esses bichos são... Olha aí, ó. Esse é o debuff do boss. Então a gente ganha o debuff de Mining Fadig 3. Ou seja, isso aqui é o suficiente pra não conseguir quebrar uma desgraça de bloco. Então você tem que explorar esse templo na raça, galera. Exatamente na raça. Depois que você matar os três bosses, você toma um leite e você consegue quebrar as coisas, entendeu? Mas até lá, mano, tem que ser na raça. Então vamos que vamos. Vamos que vamos. Olha lá. Visão boa. Olha que beleza. A gente consegue coisar. Cuidado com esses bichos, cara. Tipo, é só passar na parede aqui que ele não consegue te atacar, tá ligado? Eu aconselho você descer o mais rápido possível e entrar na fortaleza. Porque aqui você tá mais protegido no templo, tá ligado? Porque quando você ficar aqui fora, vai ter muito bicho querendo te atacar, entendeu? E eles não acabam. Eles não acabam. Então vamos que vamos. Essa é uma verdadeira, uma verdadeira labirinto. Então toma cuidado. Ah, não faz como você tá tão tranquilo assim. Você tá no meio da água, com um monte de bicho querendo te matar e você tá sossegado. Eu tô, cara. Porque eu já explorei isso aqui no hardcore quando eu fiz a versão 1.8. E eu sei que parece muito mais complicado do que é. Mas quando você vem preparado, é extremamente tranquilo. Então você tem que procurar aqui as passagens de como é. Que nem aqui, ó. A gente tem aqui uma passagem. Sempre perto desses negócios aqui tem passagem. Então você vai ficar esperto. Tem um bicho ali também. A gente já achou aqui uma das coisas interessantes que tem nesse tempo. Além desses blocos diferentes aqui, a gente tem a esponja. A esponja é um bloco muito interessante. Tá. E como eu disse, eu não consigo quebrar desgraça nenhuma. Tá ligado? Então essa área aqui não adianta nem muito usar a porta. Tá ligado? Porque se não... Porque não adianta nada. Aqui também a gente tem... Aqui a esponja. Nada pra cima. Legal. Já que a gente... Aqui não tem nada. A gente tem que subir aqui mesmo. Então aqui a gente tem as esponjas. Mais espaço pra cá. Olha lá. As esponjas, normalmente nessas câmaras que tem esponja, só tem esponja. Não tem mais nada de mais. Demais. Já tem outro cara aqui. Opa. Eu não matei nenhum de vocês até agora. Esses guardians aqui, né? É guardian e other guardian. Agora lembrei. O nome desses bichos. Eles dropam algumas coisinhas. O guardian desceu. Lembrando que, cara, eu não trouxe bloco. Mas o importante é trazer uns bloquinhos pra você colocar. Eu trouxe tocha. E aqui não tem tocha. Então a gente sabe que aqui é o retorno, né? Deixa eu descer aqui pra ver o que que tem. Fica sempre de olho no tempo das suas poções. Estreado. Provavelmente vai ter que tomar mais de uma Water Breeding. Porque você vai ter que ficar explorando esse castelo e tal. E não é tão interessante no começo. Porque por a porta. Só se você trouxer um monte de porta. Porque você não consegue quebrar, tá ligado? Você não vai conseguir quebrar por causa do Mining Fadig. Ele serve pra machado também. Não é só pra picareta, não. Então aqui. Aqui. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou bloquear aqui. Não, eu não vou bloquear nada. Porque senão eu não consigo quebrar depois. Lembrar disso também. Então a gente já foi pra lá. Deixa eu vir pra cá. Alguma coisa aqui. Opa. Ai. Sai. Sai. Mardito. Sai. Ai, ele trocou um paiacu, feda mãe. Ah, mardito. Legal. Tem o que pra cá? Pra cá. Temos ali já um Elder Guardian. Beleza, né? Que beleza, né? Já chegamos achando já o bicho. Elder Guardian são três dele. A partir do momento que você mata os três, aquela maldição, ela para de se desrepetir. Porque, cara, se eu tomar um leite agora, além de acabar com todos os efeitos das minhas poções, já vai entrar em Mind Fadig rapidinho de novo, tá ligado? Você tem que matar os três pra não coisar. Estratégia pra matar ele não tem muita. Normalmente eles ficam em um lugar aberto e cheio de Guardian em volta, tá vendo? Tenta limpar um pouco os Guardians antes e tenta, no máximo que acontece, tomar uma poçãozinha de regen e vai pra cima, tá ligado? Não tem muito o que fazer, não. Ele dá dano? Dá, dá dano. Mas não é tão absurdo assim, tá ligado? É que com um monte de Guardian em volta, o negócio complica um pouco. A poção de força ajuda também, porque você começa a matar os bichos mais fácil, tá ligado? Vamos tentar dar uma limpada nos Guardians antes. Olha lá, tomei outro debuff. Aqui vai. Beleza, deixa eu ver como é que tem as poções. Três minutos. Vamos ver aqui. Vamos. Vamos pra cima, vai. Você vai morrer, filho. Filhão. Você vai morrer, filhão. É lógico que ele dá mais dano que os Guardians, então toma cuidado. Deixa eu comer alguma coisa aqui. Comidinha serve como regen, ó. Vai pra trás do pilastro que você quebra. A missão dele já era, já foi, já foi, já foi. Ô, marditinho. Ô, marditinho. Ô, esses peixes nada rápido pra caramba, mano. Ô, lembrando que quando você tem o Death Strider, a gente não tem o costume de correr dentro d'água, mas, cara, eu corro considerablemente rápido, tá ligado? Por isso que ele é interessante. Se eu for matar a Guardian, é bom. Já que a gente, o arco e o flash não funciona nem d'água, tá? O arco e o flash, pra quem não sabe, não funciona nem d'água, tá? Então, se tiver o arco e o flash boladão, um arco boladão, adianta a Nether. Nether. Tá, beleza. A gente já achou um guardião. Aqui vocês viram que a gente desceu pra um outro nível. Os guardiões, eles têm posições certas no templo, pelo que eu saiba. Ela é um de cada ponta e um no meio, entendeu? Então a gente tem que achar os bichos por aqui. Então a gente achou dessa ponta. Aqui por baixo a gente tem acesso também, ó. A gente consegue passar pra lateral do templo. Tá vendo que aqui é a lateral do templo? Acho que a gente consegue chegar no outro guardião. Pelo menos da outra vez eu lembro que foi isso. Eu lembro que eu achei os dois das pontas e não achei o do meio, entendeu? No hardcore dois, porque eu não sabia que precisava matar três. Agora a galera me falou, agora eu sei. E realmente eu joguei algumas outras vezes no Minecraft. E eu vi que matando os três acaba o mining fadig. Deixa eu ver aqui. Foi tranquilo o primeiro, né? Vamos ver. Vamos ver. Ó, dando a volta no templo. Aham, 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 aham. Legal, aqui não tem nada. Aqui. Tem uma outra entrada. Ah, ali, ó. Falei, falei. Tô manjando, tô manjando. Deixa eu matar esses guardiãs aqui pra não ter dor de cabeça depois. Eles nem dando dano, velho. Vocês são tudo bostão, tá ligado? Também eu tô muito bem armado agora, né? Toma, toma. Toma. Ai, cara. Não é legal ficar errando no bicho, não. Uh, meu inventário tá cheio. Sai daqui, filho. Oh, abuso. Minha paciência, rapaz. Deixa eu ver aqui. Tá quase acabando a minha poção de speed, a poção de coisa. Vamos pra cima, então? Vamos ver se a gente consegue matar ele antes de acabar a poção. Aqui, aqui. Aqui, foi. E você também, vem. Vem. Qualquer coisa eu já falei. Toma um regen, galera. Meu desespero. Toma um regen. Vai usando a parede pra desviar do coisa dele, ó. Ó, ó. Olé. Pronto. E é tranquilo, né? É bem sossegado mesmo. Aí, por isso que eu falei. O tempo submarino é muito complicado. Cara, não. É tranquilo, entendeu? É de boa. Tem que ter confiança. Saber o que você tá fazendo. Não tá perdido. E no hardcore você consegue levar numa boa, tá ligado? Mesmo sendo hardcore. Vai fugir não, rapá. Vai fugir não, rapá. Agora tem que começar a tomar cuidado. Ó. Minha poção de Water Breathing tá acabando. A coisa tá acabando. Então vamos repor elas. Então a gente vai tomar aqui outra Water Breathing. E eu... Uh, legal, hein? Estraguei. Outra Night Vision. Ah, eu vou ter que jogar nossas coisinhas fora. Porque isso aqui fica ocupando o inventário. Outra poção de Swiftness. E não tem como. Eu vou pegar o negócio. É a última poção também de Strange. Não dá pra trazer mais porque não cabe no inventário, né, rapá? Então, beleza. Vamos ver se a gente acha o do meio agora, né, cara? Deixa eu ver aqui. Aqui, teoricamente, a gente tá em uma das pontas. Falta o do meio. O do meio, tá. Aqui a gente tá indo pro meio, teoricamente. Sempre olhando pra cima, viu, galera? Ó, eu vou sair aqui, ó. Sai daqui, rapá. Sai daqui, rapá. Ô. Morre, desgraça. Aqui. Pô, é muito chato esses bichos, falar a verdade pra vocês, cara. É muito chato, mano. Ô, tem... Nossa, isso aqui é da hora. Sabe o que é isso aí, galera? Isso aí... Isso aí... Ele tem ouro no meio. Ele tem um monte de ouro no meio, cara. E é uma bom... Não é ouro. Ele tem... Na verdade, é quatro blocos de ouro no meio. Não é um monte. É, é bastante. Quatro blocos até que é bastante. Quatro vezes oito. Quatro vezes nove. Quatro vezes nove são 36 lingots de ouro aí no meio. Tá, beleza. Legal que eu já tô perdido. Eu não sei nem mais pra onde eu vou. Negócio. Caraca, quanto bicho, velho. Legal. Também eu tenho que matar o último. O que acontece? Eu tomo leite e eu consigo sair por cima, quebrando o tempo, entendeu? Olha lá. Beleza. Lugar aberto é sempre mais complicado, viu, galera? Por isso que eu aconselho. Corre pra dentro o negócio o quanto antes, entendeu? Aqui tem lugar pra subir? Aqui não tem lugar pra subir? Aqui? Tem lugar pra descer, né, mardito? Ah, cara. Eu odeio, cara, esse pedacinho aqui horrível. Os caras fizeram um negócio pro cara passar e você não... Nossa, para de vir um guardião, velho. Ah, voltamos pro começo. Ah, aqui, ó. Aqui é onde eu pus a pedra. Então a gente deu uma volta no negócio. Aqui era onde a gente tava o primeiro guardião. Então a gente deu a volta ali. É por aqui, então, cara. Aqui a gente tem que subir? Não, aqui não tem nada pra gente achar o outro. Subiu ou descer? Acho que é subir. Tá, a gente veio daqui, acho. Foi daqui? Aqui. Não. É, a gente veio daqui mesmo. Tá, legal. Sai. Você não quer matar você, não. Você é foda. Cara, como é que eu vou achar esse bicho? Vamos vim pra cá agora, ó. Espôndia. Mais esponja. Mais esponja. Aqui não é. Eu devia trazer dois blocos pra gente testar as coisas. Aqui? Esse aqui eu não vim ainda. Não tem nada. Ué, cadê o negócio? Galera, achei, ó. Eu voltei aqui. Aí eu tinha vindo pra esse lado aqui pra gente matar o primeiro guardião, né? Só que eu não tinha vindo pra cá. E olha aqui, mano. Tá aqui. Ele tá indo em cima. Eu achei. Eu achei, eu achei. Vamos ser rápido. Cadê ele? Ah, achei. Aqui, ó. Vou ser aqui. Vamos pegar você. Vai ser tranquilo também. Já era. Mano. Aí sim, galera. Tá vendo? Isso aqui é bem o miolo da pirâmide, entendeu? É bem a parte de cima, bem no miolo, entendeu? Você só tem que achar isso. Bacana. Como eu disse pra vocês, depois da última vez que a gente mata, do último bicho que a gente mata, a gente pode simplesmente tomar uma poção. Uma poção não. Um leite pra acabar os efeitos. Mas, cara, vai acabar os efeitos das suas poções também. Então, pesa. No meu caso aqui, faltam só 40 segundos. Então, acho que não vale muito a pena. E o que eu quero pegar? Inicialmente, eu quero pegar os blocos do meio ali. Tava aqui, se eu não me engano. Ah, moleque. Tô conhecendo bem essa coisa já. Aí o que acontece? A maldição do Zelda Guardian vai sumir, entendeu? Tipo, ela não vai acontecer de novo. Aquilo é uma maldição. Aquela acontece e te dá o debuff. E agora ela não vai mais acontecer, entendeu? Então, aí é tranquilão. Eu tô tranquilão. Tô numa boa. Nossa, música véia, véi. Música véia. Tô ficando véio, mano. Tô ficando véio, véi. Beleza, matei. Tivei. Acabou? Acabou. É feito. Então, vamos lá. Como eu disse pra vocês. Milagre. Olha isso aqui, ó. Agora a gente consegue respirar aqui também. Ó, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. São oito blocos, galera. Eu errei. São oito blocos de ouro. Então, isso aqui é meio que o prêmio, acredito eu, de você ter conseguido explorar isso aqui. Aparentemente, ela tá bem no meio do negócio também. Ih, mano. Show. Show de bola. Ah, lembrando que, acho que em algum lugar aqui a gente tinha esponja. Esponja também é um recurso interessante pra você levar daqui, ó. Ah, moleque. Esponja. Ah, cara. Other Guardian. Other Guardian não. Sai daqui. Guardia não. Sai. Sai, Guardian. Sai. 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 Mas isso aqui é bem interessante você levar também. A esponja, além de tudo, ela é bem útil, tá? Ela é útil pra você... Se você quiser limpar alguma parte com água, você só esquenta ela na fornalha e depois você põe a esponja e ela simplesmente some com a água, tá ligado? Então, é extremamente útil. E eu acho que o rolezinho por aqui é coisa. Eu não sei se tem mais coisa aqui nesse templo, mas o templo tá aqui e eu acho que vocês podem me dar dicas aí do que vocês acham que tem mais alguma coisa pra pegar dentro do templo. Eu não lembro de mais nada, tá ligado? Eu não lembro de mais nada. Eu não lembro mais disso mesmo. Ih. Ih, acabou de Breeding. Tá. Bom, acabou. Vou fazer o seguinte. Ó, de Night Vigre acabou. Eu não vou usar mais. Não tem necessidade. Opa. Opa. Como eu disse pra vocês, a gente pode usar portas. Deixa eu mostrar pra vocês qual que é a técnica da porta. A porta é o seguinte. Tá meio escuro. Eu sei que tá meio escuro, tá, galera? Desculpa aí. Porque eu não vou usar Night Vigre por enquanto. Eu quero mostrar pra vocês como é que funciona pra galera que não tem condições de Night Vigre, essas coisas. Se você tá aqui, se você tem o Respiration... Ah, vai durar bastante sua respiração, tá ligado? Mas ela vai acabar uma hora. Não é ao infinito que nem é o Water Breathing. Você vem aqui, beleza. Na hora que tá acabando, você pega uma porta, coloca no chão. Pode abrir ela ou não, ou dar a volta nela. Você respira. Quebra a porta. E vai embora. Aí sua respiração tá cheia, entendeu? Aí você vai fazendo isso o tempo todo, mano. O que eu falei? Com a respiração... Quando você tem respiração 3, que nem eu, é tranquilo. Quando você não tem, o meu conselho é... Cadê meu barco? O meu conselho é... É... Cadê meu barco? Traz porta. Mas porta. Mas muita porta mesmo, tá ligado? Traz um monte. Um monte. Um monte. Traz. Traz. Aí você vai colocando porta o tempo inteiro. Tem uma hora que você nem precisa mais se preocupar com respiração. Você vai dando de porta em porta, tá ligado? É assim que funciona. Ai, caramba. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui de Hardcore. Hoje exploramos com facilidade, tranquilidade e seriedade aqui o tempo submarino. Sem desespero, galera. Sem desespero. Isso aqui é a consciência de um player treinado, tá ligado? Consciência, dedicação e tranquilidade de uma pessoa que conhece o que tá fazendo. Nossa, tô... Pois é, realmente, galera. Não tem muita dificuldade. Quando eu fui no Hardcore a primeira vez, sério. A primeira vez que eu olhei esse templo, eu fiquei meio assim... Mano. Mano. Gente, essa... Acabaram de lançar 1.8. Ninguém conhecia direito. Ficava assim... Mano. É difícil, velho. Vai dar ruim. Eu tava com mais medo de ir nele do que no Ender Dragon. E agora eu acho ele o mais tranquilo. É lógico que... Você tem que ter preparação. Se você não tiver as poções, se você não tiver os equipamentos, tudo fica mais difícil. Entendeu? Mas é isso aí, galera. Então eu vou ficando por aqui. A minha casa é nessa direção aqui, ó. É tranquilo, galera. Essa direção é retão. Vocês viram quando eu vim de Elytra. Infelizmente não dá pra voltar de Elytra também. E é isso aí. Então, muito obrigado a todos que acompanham o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o like aí se você curtiu. Cara, ó. Tudo bem que o vídeo não foi eu gritando nem nada. Porque eu tava bem tranquilo mesmo. Mas eu acho que merece os likezinhos também, mano. Eu tô explorando aqui. Quer queira, quer não. Eu não acho tão difícil. Mas, cara, explorar o tempo submarino hardcore é um negócio considerável, né, cara? Larga o likezinho aí se você curtiu. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou e fui!